Ontem dia 14 do 8 o CS2 atualizou, porém eu não quero iludir vocês tá, não foi nenhuma grande atualização não, não teve nenhuma mudança significativa no game, porém essa pequena atualização trouxe alguns vazamentos aí que os leakers já identificaram, vazamentos que inclusive podem ter relação com anti-cheat, além disso alguns bugs importantes foram corrigidos e a Valve tá fazendo alguma coisa com o snap tap da Raze, essa foi outra coisa que acabou vazando e eu vou mostrar aqui. Essa aqui foi a nota da atualização, como eu disse foi uma parada bem pequena né, então eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, bem dinâmico pra ficar interessante pra vocês assistirem, vou também tentar passar o máximo de informação que eu puder, fechou? A gente teve ali um update na Mew e na Poolday pras versões mais atuais na oficina da Steam, mas nada muito relevante, a coisa mais significativa disso foi a mudança em relação ao easter egg que existia nesse armário aqui do mapa, antes você podia abrir ele, você tinha uma alavanca e quando você apertava o mapa todo ficava com os gráficos do 1.6. Agora ó, não tem mais como abrir esse armário, a alavanca não tá mais aqui, porém o easter egg ainda existe em outro lugar, agora ó, tá nesse relógio aqui na piscina, ó, você chega perto, ele já abre automaticamente, eu não apertei nada pra ele abrir, e quando você aperta é nele, calma lá, ué, ué, nada aconteceu, será que tem que ficar aqui? Ah, eu tenho que pressionar esse par, eu não posso desapertar, entendi, caraca, maneiro, 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 e aí a gente vai pra 1.6 de novo, eu achei que era só apertar, mas não, você tem que pressionar por um tempo, eu acredito que o criador do mapa tenha feito essa mudança, porque tava muito fácil, né, de você vir aqui escondido, tá ligado, nessa área mais camuflada do mapa, né, mais no canto do mapa, pra apertar o botão. Agora ficou mais difícil, pra fazer essa mudança você precisa ficar mais exposto, aqui é logo o meio do mapa, né, e não é só apertar, você precisa pressionar, ó, deixa eu voltar aqui, pra voltar é a mesma coisa, tá, só pressionar, maneiro, mano, muito legal. Só que eu quero começar falando sobre os tópicos referentes a correções de bug, a Valve finalmente corrigiu o bug que permitia reproduzir a animação do plant da C4 em qualquer lugar do mapa, e corrigiu também o efeito de wallhack que isso gerava. Basicamente você chegava perto de uma parede, apertava pra fazer o bug e conseguia ver tudo atrás dela, literalmente um wallhack legalizado, né, esse bug já tava rolando há mais de duas semanas e felizmente agora a gente não vai precisar se preocupar mais com isso. Ainda sobre correção de bug tem ali, ó, corrigido um caso em que o cano do revólver girava erroneamente. Eu admito que eu não tava sabendo de nenhum bug envolvendo o revólver, eu acho que é em relação à animação dele, né, que eles fizeram uma correção aqui. Você que de repente utiliza o revólver pode comentar aí embaixo se reparou alguma mudança, eu não tenho como falar porque eu não uso essa bomba. Indo pro próximo tópico de correção de bug a gente tem o seguinte, o efeito de tagging que é o impacto que você sofre ao ser atingido por algum disparo foi atrasado pra reduzir instâncias de jogadores que sofrem teletransporte ao receber dano. Atrasar o impacto de tagging resulta em uma experiência mais suave, no entanto os jogadores terão um pouco mais de tempo para se mover em velocidade máxima ao receber o dano. O atraso pode ser ajustado em servidores usando o comvar e aí tem o comando que eles deixaram aí. Eu tenho que admitir que às vezes fica um tanto quanto complicado ler o que a Valve tava colocando nas notas de atualização e entender de fato o que foi alterado no jogo. Às vezes fica tudo muito vago, tá ligado? No meu Twitter eu vi pessoas tendo interpretações diferentes sobre esse tópico aqui. Agora, depois que eu fiz alguns testes e pedi a opinião de alguns amigos, eu acho que eu cheguei a uma conclusão boa sobre esse tópico. Como foi dito nas próprias notas ali, tava rolando um bug do boneco meio que teletransportar algumas vezes depois de receber um disparo. Isso até prejudicava a dinâmica visual do jogo, tá ligado? Você sentia que tinha alguma coisa estranha na movimentação do boneco. Esse usuário aqui do Reddit chegou a fazer uma publicação dois meses atrás reportando esse problema. Esse clipe aqui de uma partida que ele jogou ilustra perfeitamente a situação, ó. Dá uma olhada. Ah lá, câmera lenta agora, hein? Ó. Tá vendo? Olha isso, cara. Vamos pausando pra vocês perceberem também. Ele vai tomar o disparo... Ó, ele toma o disparo e imediatamente ele meio que teleporta assim pra esquerda, né? Como se ele voltasse no tempo um pouco. Repara ali na mira, ó. Ah lá, ah lá. Dá pra ver perfeitamente. Tomou o disparo, ele meio que teleporta pra esquerda. Na tentativa de corrigir isso, a Valve atrasou um pouco, né? O tempo que você leva pra receber o impacto ao tomar um disparo. Então agora o boneco vai... Ih. Sumiu. Então pelo que eu entendi, o boneco vai demorar um pouco mais de tempo pra ficar lento ao receber o disparo. Porque quando você toma um disparo... Que isso, gente? Não tô fazendo o teste aqui não, tá maneiro não. Como eu tava dizendo, quando você leva um disparo, você, né, sofre aquela lentidão. Seu boneco perde velocidade. Agora essa perda de velocidade ao tomar um disparo, ela vai vir um pouco atrasada. No entanto, como foi dito na nota de atualização, os jogadores terão um pouco mais de tempo pra se mover em velocidade máxima ao receber o dano. Afinal, agora demora um pouco mais pro jogador receber esse impacto, sacou? Resumindo, você recebeu o disparo, você não vai travar imediatamente. Vai demorar um pouco pra você sentir esse impacto na movimentação. Consequentemente, como o boneco demora pra sentir o impacto do disparo, ele vai se manter em velocidade máxima por um pouco mais de tempo após receber o dano, sacou? Olha, eu tentei explicar, tá? Mas é difícil, tá ligado? Mas eu acho que deu pra entender. Eu acho que... Eu acho que deu. Agora, o que eu posso falar é que na prática, cara, é muito difícil perceber essa mudança aí no timing da movimentação do boneco, beleza? Eu acho que vai ficar uma parada muito imperceptível, na verdade. Esse atraso que a Valve adicionou, realmente eu acho que foi mais pra corrigir o bug e não vai alterar muita coisa na gameplay, na movimentação ali na prática, não. Esse atraso que eles implementaram é tão pequeno, mas tão pequeno que na hora da gameplay você mal vai sentir que algo mudou. E aí, finalizando com os tópicos dessa atualização, a gente tem o seguinte. Tempos de carregamento iniciais reduzidos para os menus de configurações e reprodução. Ah, e apesar dessa informação aqui não tá nas notas de atualização, finalmente a Valve retirou aqui da loja as cápsulas de adesivo do Major de Copenhague. A promoção acabou e você não encontra aqui mais nesse hub pra comprar as cápsulas. Demorou, mas aconteceu. A única coisa do Major que ainda tá no jogo é essa telinha aqui, ó, Copiagem e Major Hub, que você ainda consegue ver as apostas que você fez no seu Pick and Challenge. Agora, quem acompanha as atualizações do CS aqui sabe que geralmente elas trazem vazamento sobre o futuro do jogo. Dessa vez não foi diferente, já acharam coisas relacionadas possivelmente ao anti-cheat e até ao snap tap da Ace. A gente vai dar uma olhada nisso tudo já já, mas antes eu tenho que lembrar você que faltam apenas 17 dias pro sorteio da Baioneta e de mais 10 Falcon já acabar. Pois é, talvez seja a sua primeira vez ouvindo falar desse sorteio ou então você acabou de ouvir um vídeo recente meu. Isso porque eu decidi fazer um sorteio relâmpago mesmo que já vai acabar antes do final desse mês. Uma proposta tanto quanto diferente, então se você quer participar, não perde a sua oportunidade porque já já ela tá indo embora. Em breve o sorteio já é finalizado e os itens serão entregues, então eu acho que vai ser interessante de repente você participar. Vai que a sua Steam apita e chega alguma coisinha no teu inventário, tá ligado? Pra participar você vem aqui do K-Drop, que é o maior site de abertura de caixas do mundo, apenas pra maiores de idade. Sempre entra aqui com muita responsabilidade, é o mais importante. E aqui no site você vai vir em depositar e no código promocional você vai colocar o meu cupom, que é o cupom POLIX. O meu cupom, botando qualquer valor no site, você ganha 10% bônus e também já ganha o direito de entrar no sorteio. É só preencher o formulário muito rápido que eu deixo aqui na descrição. Usou o cupom, preencher o formulário, pronto, cara. Já pode aguardar que você tem sim chance de uma Baioneta chegar pra você ou então uma das 10 Falcon. Claro que além de ganhar essa chance, você pode se divertir abrindo caixas aqui no K-Drop ou então ficar muito triste. Lembrando que aqui também tem case battle e, é claro, o sistema de upgrade que é amado aí por muita gente. Muito obrigado a geral que tá entrando no sorteio, muito obrigado àqueles que vão entrar ainda. Pô, isso é uma maneira bem significativa de apoiar o canal, então muito obrigado. O link do K-Drop e do formulário estão aqui na descrição, tamo junto. Indo agora pra questão do SnapTap, dá uma olhada nisso. O Gabe Faller, que é o insider mais famoso da comunidade, publicou o seguinte. Os desenvolvedores do CS2 adicionaram a detecção do SnapTap da Razer dentro do jogo. Realmente é isso que mostra na imagem, dá uma olhada. SnapTap Stats. Quem mais jamais dessa parada de código e tudo mais, pode falar mais nos comentários, eu não entendo nada. Mas em outra imagem publicada pro Gabe Faller, tem exatamente o que ele disse, ó. SnapTap Detection. Infelizmente, ninguém possui informação sobre isso ainda. Na teoria, isso pode indicar pra gente uma futura proibição do SnapTap no CS. Afinal, se a Valve tá querendo detectar alguma coisa, né? Ela tá querendo tomar alguma medida em relação àquilo que ela tá detectando, correto? O Robbs, pro player que é a favor da proibição do SnapTap, mencionou o tweet do Gabe Faller e colocou um emoji ali, meio que questionando a situação. Eu também vi que o Jimmy Malavongue tweetou a respeito. Esse Jimmy é um embaixador da Razer e foi o primeiro a fazer um tweet sobre o SnapTap. Daí, depois da publicação do Gabe Faller, ele mencionou o tweet e colocou esse vídeo, meio que tipo assim, se escondendo, né, ali atrás das plantas com o teclado. Fazendo, é claro, uma brincadeira tentando fugir da detecção da Valve. Agora, como a gente ainda não tem uma informação concreta, não dá pra afirmar que essa detecção que a Valve tá querendo fazer é pra uma proibição futura. É possível que seja? Sim. Mas eu já vi pessoas comentando que a Valve, na verdade, pode tá tentando coletar dados sobre essa nova mecânica do SnapTap e não necessariamente pra utilizar pra um banimento. De repente, ela tá coletando dados pra estudos pra um projeto futuro ou então ela tá coletando esses dados pra criar a própria função dela, né, oficial dentro do jogo de SnapTap. Até porque a galera já tá tentando reproduzir esse SnapTap aí com o Nubind, né, com o script. Então, vai que a Valve quer oficializar isso dentro do game, não sei. Vamos esperar pra ver, mas eu não vou negar que foi bem maneiro ver a Valve reagindo, né, a essa polêmica e essa explosão que foi o SnapTap na comunidade. Mano, muita gente falou sobre isso, isso viralizou de fato. E alguma atitude vai ser tomada, a gente só precisa esperar pra ver. Outro vazamento publicado pelo Gabe Faller foi, possivelmente, em relação ao anti-cheat. Novas strings de tiro suspeito na atualização do CS2. Nas imagens, você encontra termos como suspeita, amostra de tiro suspeito, chance suspeita. Resumindo, isso pode sim indicar que a Valve tá mexendo no anti-cheat nesse momento e tá tentando aprimorá-lo já pra próximas atualizações. Mas, ó, já adianto aqui pra deixar meu público ciente, tá ligado? Pra não ser enganado como eu fui no passado. Esse tipo de vazamento aqui já ocorreu antes, né, um tempo atrás já, alguns meses atrás, e a gente não viu nenhuma melhora significativa no sistema de anti-cheat. Claro que agora pode ser diferente, mas vamos esperar pra ver, cara. Não vamos criar muita expectativa porque a gente sabe que a situação tá bem complicada e a Valve tá deixando a desejar. Bom, no mais é isso. A gente sabe que tá vazando muita coisa nesses últimos dias e quando isso acontece é porque tem atualização grande chegando. Uma operação será? Eu, particularmente, já não acredito nisso. Perdi minhas esperanças. Mas que tá vindo uma atualização significativa, tá? Então já confere sua inscrição no canal porque quando ela sair eu vou trazer tudo aqui pra vocês, fechou? Aproveitando, deixa o like se você gostou do conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.